E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A velha atormentada. Vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é fulana. Ah, sou, é, tá. Conheci vocês através do meu esposo, que é um grande fã, e acompanho o canal desde os primeiros vídeos. O nome dele é fulano. E este relato aconteceu com ele. Não há nenhum nome citado no relato a seguir. Ok, então vamos lá. Um dia desses, aconteceu uma coisa um tanto quanto sinistra com meu esposo enquanto ele fazia uma entrega. A gente tem um delivery, que funciona até as quatro da madrugada aqui na cidade. E num certo dia, lá pelas duas da manhã, ele conta que enquanto saiu com a entrega, saiu com uma entrega, ele estava subindo uma ladeira principal aqui da cidade, e no topo dessa ladeira havia uma rua à esquerda, que dava acesso a outro bairro, no qual ele precisava passar, pelo qual ele precisava passar para chegar no endereço da entrega. Ele conta que quando entrou nessa rua, do lado direito dela, onde as casas já eram uns três degraus para baixo, mais para baixo, pois já começava uma ladeira descendo desse lado, Na calçada da segunda casa, havia uma senhora, de aproximadamente uns 80 anos, branca, bem magra, com cabelos brancos e longos, e de vestido branco, meio maltrapilho, sujo. Ele disse que na hora que passou por ela, ele diminuiu bastante a velocidade da moto, pois percebeu que ela não estava bem, e cogitou descer para tentar ajudá-la, de alguma maneira, né? Pois ela estava muito estranha, ela ficava esfregando as mãos no rosto com muita força, e se inclinando para frente, como se estivesse tentando conter alguma raiva. Eu estava com a cabeça atormentada, ah não, ou ela estava com a cabeça atormentada, eu não sei bem, era algo do tipo. Mas, no entanto, ela não emitia qualquer som ou gemido, nem choro, nem fala, absolutamente nada. Ela apenas esfregava as mãos contra o rosto de maneira frenética, como uma pessoa em crise de loucura, assim meu marido descreveu. Porém, ele resolveu parar totalmente com a moto, ainda próximo dela, e ficou lá, observando, com os faróis apontados para ela. E ele disse que, nesse exato momento, ela parou de fazer aquilo, de esfregar as mãos contra o rosto. Ela abaixou os braços e ficou parada, encarando ele profundamente, com um olhar assustador. Ela não fazia mais nenhuma expressão ou algum movimento sequer, apenas estava parada, olhando fixamente para ele, sem dar um pio. Ela, é... Não, ele disse que aquilo durou uns 10 ou 15 segundos, enquanto ele mantinha o olhar nela com arrepios, e com um certo medo de que, sei lá, ela tentasse fazer algo. Ele também se manteve calado, sem entender e sem acreditar na situação. Ele não perguntou nada para ela também. Mesmo assim, ainda chegou a pensar novamente em descer da moto e se aproximar, para perguntar se estava tudo bem, e quem sabe tentar ajudá-la, pois poderia ser uma pessoa com problemas mentais, que estava perdida, ou alguém que sofreu algum abuso ali naquele local, vai saber. Porém, ele analisou por alguns segundos melhor aquela situação, e olhando para os lados, não viu mais ninguém nas ruas. Com um certo medo da maneira com que aquela mulher o encarava, ele pensou. Já é bem tarde da noite. Isso aqui, tá, é muito estranho. Isso aqui tá parecendo que ou é uma cilada, ou é uma assombração. Eu não quero pagar para descobrir qual dos dois é isso aqui. Acho melhor não correr o risco. Vou é arredar o pé daqui. Na volta, eu passo rápido para olhar melhor e talvez chamar a polícia, sei lá. Ele apenas engatou a moto e seguiu o caminho descendo a rua em que já estava, enquanto ela continuou a olhar fixamente para ele enquanto ele ia. Assim conta ele, dizendo que ainda olhou para trás umas três vezes descrente daquela cena. Mas não acaba aí. O endereço da entrega que ele estava indo lá, a entrega que ele ia fazer, já era naquela mesma rua, só que bem mais lá para frente, descendo. Então ele foi ligeiro, entregou o pedido ao cliente, que inclusive era amigo dele, e contou rapidamente o que tinha visto para esse amigo. Tava super curioso para voltar logo e ver de novo se tinha alguma coisa, o que era. Ele até disse para o amigo que deixasse para acertar o pagamento pelo WhatsApp mesmo, porque ele queria voltar para entender o que danado foi aquilo. Do momento que ele viu aquela velha até entregar o pedido, não deu nem dois minutos. E então, lá vai ele voltando pela mesma rua. Quando ele estava voltando, subindo agora, um cruzamento antes, poucos metros antes de onde a velha estava, veio um rapaz andando. Ele disse que o rapaz aparentava ter ali entre uns 25 a 30 anos de idade, aparentemente normal também. Mas, de longe, o que chamou um pouco a atenção era a roupa que ele vestia. Um short e uma camisa dessas regatas de academia. Ah tá, era um short e uma camisa dessas regatas de academia. Só que numa hora daquelas, né? De madrugada, um tanto quanto estranho. Mas tudo bem. Ele falou que quando esse rapaz cruzou com ele, passando do lado da moto, assim que o rapaz se distanciou, mais ou menos um metro da moto, meu esposo olhou para trás e viu o cara começando a correr freneticamente. Só que de maneira muito esquisita. Ele ia saltitando. De maneira muito esquisita. Saltitando as duas pernas para um lado e para o outro. Igual aqueles caras que se vestem de fantasia para fazer propaganda em porta de loja e que não conseguem correr sem ser saltando de perna para os lados, sabe assim? Não sei. Ao mesmo passo que ele conseguia correr numa velocidade impressionante. Como se estivesse correndo com muito medo de alguma coisa. Apavorado. Sei lá. Bom, chegando a correr até meio cambaleando em certo momento. E mais uma vez meu marido parou a moto e ficou olhando aquilo sem entender absolutamente nada que estava acontecendo. Então esse rapaz virou uma rua subindo e perdeu-se de vista. Meu esposo imaginou que ou era mais um maluco na mesma rua aquelas horas ou que esse rapaz também viu a tal da velha. E para não pagar mico ou pagar de maluco na frente dele, esperou passar pela moto para poder correr o mais rápido possível. Porém, isso ainda não explica a maneira estranha com que o rapaz começou a correr. Meu esposo disse que ali ele já começou a achar que tinha entrado em sete além por um momento. E pensou, bom, é só continuar no caminho voltando e dá tudo certo. Bom, continuou seguindo mais uns metros para frente, já com medo de ver aquela velha novamente. E dessa vez, ela correr atrás dele, né? Vai saber. Ele se aproximou do local onde tinha visto a mulher, mas dessa vez ela não estava mais lá. Ou seja, em questão de, sei lá, dois, três minutos que foi o tempo dele deixar o pedido, voltar a ver esse rapaz maluco correndo, a mulher também simplesmente sumiu. Ele ainda olhou nas ruas, descendo, subindo, esquerda, direita, para tudo quanto é canto. Para tudo quanto é canto, era a saída dali, para ver se ele avistava ela. Mas essa mulher simplesmente evaporou do local. Na aparência física e de idade que essa senhora tinha, meu esposo diz que com toda certeza ela não conseguiria andar rápido o suficiente para sair dali em dois minutos. Até porque as ruas que davam acesso àquele local eram muito extensas. Uma pessoa naquela idade, naquelas condições, normalmente teria que andar uns 12 a 15 minutos para conseguir chegar pelo menos no final de qualquer uma daquelas ruas, fazendo com que não fosse possível mais vê-la. Então, demoraria um tempo. Ele chegou em casa, me acordando e contando tudo, assim, tudo atropelado. E foi difícil até entender a história. Mas pense numa coisa sinistra, viu? Eu nem consegui dormir mais o resto da madrugada depois disso. Ainda mais porque ele veio comparar e descrever a velha com a imagem da desgraça que o pessoal tanto conta nos relatos por aí, né? E eu tenho maior pavor disso. Bom, espero que tenham gostado do relato, Ana. Um grande abraço nosso para todos vocês. E um salve para a galera aqui do meu Pernambuco. Até a próxima com mais relatos. Um beijo para você, obrigada. Sim, há a possibilidade, não há a possibilidade de ser uma pessoa com algum problema mental que morava em alguma dessas casas e aí ela entrou para casa ou alguém veio buscar bem nesse tempo, né? Ela pode ter entrado em alguma casa e por isso ela sumiu tão rápido. Ela estava na frente da casa dela, enfim. Se eu fosse o seu marido, voltaria o endereço, bateria a palma nas casas ali perto e perguntaria se existe alguma mulher assim, assim, assim. Aí dá aquele migué. Fala assim, ah, é que eu fiquei preocupado que eu vi uma senhora ontem ali, né? Quase chamei a polícia, queria saber se... Porque ela corre perigo, né? Dá aquele... Agora essa pessoa fala, não, não tem ninguém, não conheço ninguém. Porque às vezes a pessoa não mora ali, mas ela vai falar, ah, não, a vizinha aqui, realmente, ela tem problemas psiquiátricos e não sei o quê. Aí pronto, explicou. Agora se ninguém conhece, ninguém viu, aí o negócio é esquisito. Tu é, duas horas da manhã, duas horas da manhã, uma mulher de cabelo branco, longo, cabelo longo, branco, solto. Porque, assim, né, as senhorinhas podem até ter um cabelo... Não é comum já uma senhora nessa idade ter um cabelo longo. Geralmente é curto, corta, é mais fácil pra lidar e tudo mais, né? E ainda mais curto... E aí se tem, geralmente fica num coque, alguma coisa assim. Agora, cabelo longo, branco, solto, de camisola ou vestido branco também, com esse comportamento, que sim, pode ser de alguém com algum transtorno mental, ainda mais pela idade também, né? Vai saber. E o jeito que ela parou, assim, olhando... Sei lá, será que ele foi realmente pra uma outra dimensão? Porque existem os relatos dessas velhas, desses velhos, né, esquisitos, assim, que ficam encarando ou que são agressivos quando a pessoa acaba caindo aí numa outra dimensão. Será que foi o caso? Será que foi só uma senhora mesmo com algum transtorno psiquiátrico? E esse cara correndo esquisito aí que ele fala? Será que era só um rapaz assustado? Será que fazia parte dessa outra dimensão? Bom, o que será que foi isso? Deixem aí os seus comentários, sempre com respeito, por favor. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.